E nós estamos aqui na casa da sogra, mais de 35 anos, em atender bem e produtos de qualidade na moda infantil, moda infantil juvenil e moda para criança, não é mesmo, Cleide? Isso mesmo, sim. E sempre com promoção? Sim. Tá certo. Vamos começar aqui, capa para carrinho, quanto? A partir de R$ 13,70. Tem também toalha, fralda, quanto, Cleide? Com capuz, a partir de R$ 14,30. Não acabou a promoção, não. Tem promoção também em protetor de berço. A partir de R$ 29,60. Edredom, agora tá inverno, é frio. Edredom de berço, Disney, quanto? A partir de R$ 38,30. E para encerrar, uma super promoção também, Segura Bebê Bambi, quanto, Cleide? A partir de R$ 15,20. E a Casa da Sogra fica aqui, bem no centro de São José dos Campos, aqui no Calçadão, na rua 7 de setembro. Não perca tempo. Promoção, produtos de qualidade para a sua criança, entendeu? Para o seu bebê, é aqui na Casa da Sogra. Isso mesmo. Vem pra cá.